Segundo a Associação dos Donos e Montadores de Som, a categoria está sendo vítima de preconceito. A polêmica aumentou após as declarações do delegado do silêncio no jornal do Piauí desta quinta-feira. É a mesma coisa de eu falar que eu vou legalizar maconha. Como é que eu vou legalizar um crime? Os donos de som entenderam que a polícia comparou a classe aos usuários de drogas. Ele está comparando os amantes do som com uma pessoa que usa droga, certo? E aqui nós geramos emprego, pagamos impostos. O delegado Evaldo Farias, responsável pela delegacia do silêncio, nega as acusações. Eu não fiz comparação a nenhum de pessoas que lá são usuários de drogas. O que eu disse é que eles querem legalizar uma coisa ilegal. E fiz a comparação. É a mesma coisa da pessoa querer legalizar a maconha no Brasil. Existem leis no Brasil para serem cumpridas e essas leis estão sendo cumpridas agora pela delegacia do silêncio. Por isso está havendo fiscalização. De acordo com a lei municipal, paredões são proibidos de funcionar nas zonas urbana e rural. Mas os amantes do som estão fazendo uma campanha com o objetivo de construir um espaço destinado à categoria. Ao todo existem três modelos de som com tamanhos e potências diferentes. O som de mala é o mais simples. Cabe no bagageiro e custa em média 5 mil reais. O mini paredão é mais potente. Funciona com cinco baterias e não sai por menos de 25 mil. Mas é este modelo aqui, o paredão, que é o maior sonho de consumo dos amantes de som. Geralmente ele vem com mais de 10 mil watts de potência. Vem com 20 a 30, 40 caixas de som e custa de 50 a 160 mil reais. Para os apaixonados por som, a competição de paredões é um esporte que além de diversão, gera lucro e empregos no mercado. Hoje existe no mercado de Terezinha 84 empresas, 84 lojas do ramo automotivo, de som automotivo, que tem diretamente 397 empregos. Alguns são tão potentes que conseguem tirar do lugar objetos como esse. Seu Manuel sabe bem como é a força de um paredão. Mauro, o vizinho, tem um, que é usado todos os finais de semana, até as 4 da manhã. Sem conseguir dormir, o aposentado fala como passa a noite. Sentado na cama, sem conseguir dormir. Dor de cabeça. Dá uma sensação ruim na gente, a gente não consegue fechar o olho. O caso foi parar na delegacia do silêncio. Mauro não quis dar a entrevista, mas fez um acordo com o vizinho. Nunca mais ligar o paredão. Segundo o delegado, esses casos são comuns. Por semana, mais de 20 apreensões são realizadas na capital. A delegacia vai continuar fiscalizando e cumprindo a lei. Nós aqui da delegacia do silêncio estamos fazendo diligência continuamente e isso está ocorrendo, essas grandes quantidades de apreensões. E eles estão sentindo agora que realmente está funcionando a lei. Obrigado. Obrigado.